E aí galera, é o Marcos com mais um vídeo aí pra vocês Essa é a Audi 8DK 150 2020 Olha que bacana galera Pra você que busca e compra a tua primeira moto Uma 150 completa com freios combinados Se o freio trazendo já freia 40% na dianteira Pra você que quer sair de Honda e Yamaha Uma moto com seguro barato E uma moto boa Moto show Você encontra essa moto aqui na Rua da Liberdade 104 No centro de Itacoa, Cicetuba Galera, você que é aqui da região Itacoa, Alto, Tietê Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, Santo Isabel, Guarulhos Você que não tá conseguindo comprar sua moto financiada Vem aqui que eu consigo aprovar a tua ficha Desde que você esteja com o nome limpo Posso aprovar até sem entrada Mesmo com pontuação baixa Só me procurar aqui ó Marcos Shinerai Tenho toda a linha da Hauju e da Shinerai Tá aí galera Meu telefone é o 11 4647 1825 Tem onde é lá Laranja, azul, preto e vermelho Olha que linda a moto Bacana o painel É isso aí galera Tem outra meia jet 2020 Tem as cinquentinhas Semana que vem tá chegando A 125 igual essa Bacana Tem um pra todos os gostos Tem o Mobilete Mobilete dois tempos Mobilete quatro tempos Tem o Achoper É isso aí galera Marcos Shinerai com mais um vídeo Curta aí Se inscreve no canal Dá aquela força Valeu